Então, este é provavelmente o último vídeo do dia, até porque hoje não estou a perder muito, mas também não estou a ganhar quase nada. E já consegui aqui, já consegui, estava aqui à procura outra vez das jogadas grátis, em dois jogos não consegui, consegui nos Peixinhos, está lá à espera de ser aberto, e consegui nas outras dos Leões e das Panteras, consegui não, comprei por R$ 5,87, e tenho R$ 12,69, e estive a ver aqui, por cima que é este jogo. Primeira área, vou para entrar em área, ok. Cashhip Spin, não sei muito bem, então, aqui são as Free Spins, ok, estes são os pegamentos, o que é que é os iRollers Free Spins? Entre os iRollers Free Spins, apenas os símbolos, caso chip, estão em jogo, ok, qualquer uma que até oficialmente será descontada no cashier. Deve ser acionada, iRoller Bet, primeiro iRoller Bet para entrar em iRoller Rounds. Sinceramente, não sei, aqui está a dizer a 200, mas é que é, 200 euros, 20, 2? Não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia, vamos dar aqui umas voltas, a ver se sei alguma coisa. O jogo é engraçado. Então, senta, estou ali tentado, a cagar no iRoller Bet, mas ainda não percebi muito bem, o que é que é o iRoller Bet, sinceramente. Tenho que ir lá ler outra vez. iRoller Bet, primeira hora para entrar em iRoller, apenas fiz as minhas, estão em jogo. Qualquer uma que a terra será descontada no cashier. Cada ficha tornando-a vermelha. Ative 15 posições. Então, será que isto é 2 euros? 2 euros a jogada, pelo que eu percebi. Vou tentar apanhar aqui, as free spins até os 10 euros. Se não sair, abro os peixinhos, e abro os leões e as panteras, e fica feito por hoje. A vantagem aqui é que, em vez de nos casinhos reais, é que temos de chamar nomes. Ok, se... 10 cêntimos? Já falta pouco, até os 10.45 cêntimos. 10 cêntimos, até porque tenho que ir à rua. Opa, deu. 7 free spins. Tocam em qualquer lado para continuar, ok. E agora aqui é uma. Bem, primeira jogada. Parece aquele jogo de meter aquelas chapas de fazer linha, não é? É um herói 70. Em seguida, abrochamos os peixinhos. E os outros, e fica o vídeo feito. 70 cêntimos. Terceira jogada. 80 cêntimos. Esta foi boa. Esta foi melhor ainda. Alta uma volta. Ah, paga pouco, puta. 4 horas e 90, pronto. Big win. 4 horas e 90. Foi mais do que o... Comecei com quantos, já nem me lembro. Dá aqui umas voltas, pode ser que ela seja simpática e me dê outro free spin já a seguir. Vou aos 15, pronto. E aos 10. E aos 10. 5 voltinhas. 2 rodadas. Não. 2 rodadas. Ah, agora era 3. Era o perfeito, uma, duas, três. É, já o chupas. Então vamos já aqui, para despachar isto. Vamos já aqui, aos peixinhos. Está lá a minha espera. As rodadas grátis. E pronto. Comecei com... Comecei com 25, desta vez. Não sei com 25, não joguei tanto, obviamente. Ok, 10 rodadas grátis. Uma. Duas. Três. Quatro. É lá. E aí, trinta. Cinco. Seis. Sete. Hito. Oito. Oito. Nove. Falta uma, não é? Era, podia sair outro pescadorzinho, não era? Para me dar as 10 rodadas. É, ou seis. Três euros e meio. Falta uma e meio, para não perder nada. Só dar, vou aqui até às 18. Desculpem lá. É só para... Já não vai dar mais nada, mas... Ora, já está. Está feito. E agora, só falta o Leão e a Pantera. Como é que é? Seré? Basta dois euros para ficar pago. Parabéns dos free spins, ok. Três leões na primeira jogada. Não é mal. Nada na segunda. Mal. Isto é bem, obviamente. Três jogadas, já. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um Leãozinho. Um Leãozinho, um Leãozinho, um Leãozinho, um Leãozinho, um Leãozinho. Dois pulmazinhas. Ah, dá mais, dá mais. Olha lá. Dez. Falta uma. E pronto. Dois de cada. Podiam ficar todos cá embaixo. Ah, não faz lá para cima. O que é que vais fazer lá para cima? Pronto, pagou. Menos mal. Pagou a rodada. Se decidere, nove euros e oitenta. Nove euros e oitenta. Vinte e sete e oitenta. Como é a última do dia. Vamos aqui rodar. Ok, um Leão. Vamos comprar só mais um. Comprar. Ok. Fica ali com vinte e oitenta e três. Continuar. Quatro pulmas na primeira. Bom. Bom. Um Leão. Um Leão, um Leão, um Leão, um Puma, um Leão, um Puma. Bom. Na segunda. Um Leão. Bom. Três. Tem para sair. Quarta. Ah, não sei nada. Quinta jogada. Um Puma, menos mal. Sexta jogada. Um Leão. Três Leões e um Puma. Outra seis. Uma Puma. Quatro Leões. Um Puma. Um Puma. Dez Pumas, onze Leões. Ah, passou ali tantos. Um Puma. Um Puma. Um Puma. Pois, pois, pois. Bem, bem, bem. Era tudo cá em baixo agora. Tudo cá em baixo. Tudo cá em baixo. Tudo cá em baixo. Tudo cá em baixo. Será que pagou as cinco euros? Será que pagou as cinco euros? Seis e oitenta e três. Seis e oitenta e três. Continuar. E agora tive uma sorte bruta. Porque apanhei o Scatter sem ter que comprar. É bem, jogo. Um Leão. Segunda jogada. Quatro Leões. Nada. É. Um Puma. Um Leão, um Puma, um Leão, um Puma. Um Leão, um Puma. Que diássia. Ah, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Eu vi logo, máquina a oferecer a jogada, máquina a oferecer a jogada, 24 cêntimos, 29, falta-me aqui uma jogada para a jogada dos Pumas, vou só buscar a linha dos Pumas se der, 3, não deu nada, pronto, voltamos atrás, vamos aqui casino, 29, estou com lucro, afinal, vamos fazer aqui a última do dia, vamos ver, vamos ver, já que ela mudou o dinheiro, já acabamos o dinheiro, vamos aqui, rodamos uma, ou duas, para ser ali os 29 certos, e agora esperamos-lhe aqui 10 euros, e assim lá em cima, não, estou cá em baixo. Já pegou alguma coisa, já não é mau, até que pegou 1,75, já, já é um bom, não é bem, não é mau. 5,6,7,8,8, 8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9. Quatro euritos, seis jogadas restantes, e me siram outros livros, nada, 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 olha, 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 4 euros, já é 35 de lucro, com duas voltas, vai, 4,25, falta um e não é, nada, 15, 15, pronto, voilà, olha, 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 olha. Pagou 5 EURITOS. 34. A verdade é que estou a subir. Agora dou aqui 3. Dou aqui mais uma. Siga. Mais. 4 LIBROS. Olha. Aqueles vistos. Não sei. Como é que é? Pagou os... É 2 EURITOS, não é? Não. Não sei quanto é que é. Superb. Quase que me paga a jogada, não? Ainda nem fui ao modo ativo. Veja. 5 E55. Vai. Fica aí. Pim, pin, pin, pin... Efel. Agora Pim... Gato, gato, miau, miau! Gato, gato, miau, miau! Nem vê-lo! 2 gatos, parece que não tive sorte, foi ali na cala das primeiras, do acento logo saído de 5,55, 3 gatinhos, 3 gatinhos, é mega, 3 eras, está-se bem, está quase paga, 5, 5, 5, 5, 5, não começou tão bem, mais 3 euritos, 3 euros, podemos ter outras rodadas grátis, ah caralho, puta, não está mal, 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 dar aqui 2 rodadas, olha, saiu, pronto, está feito, 37,37, bom número, bye!